então eu sempre reforço muito essa tecla a pessoa que desenvolve um sistema eu acho que tem N sistemas N setups mas o que eu sempre falo pessoal, fique experto em um deles saiba tudo o que acontece sobre um tipo de sistema se aperfeiçoe nele e use ele de forma metódica criteriosa e disciplinada você vai ver que a longo prazo ele vai te mostrar um saldo positivo show de bola perfeito hoje vamos conversar sobre o estocástico lento para quem está nos assistindo o que é o estocástico na verdade o estocástico é um indicador não é na verdade tem muito indicador que mostra a tendência mas o estocástico é um indicador que trabalha com a oscilação do preço e a proposta do oscilador do estocástico lento é mostrar a força a força de um qualquer ativo é a força do preço antes mesmo que ele aconteça ele identifica essa oscilação e consegue mostrar para a gente pontos de sobrecompra e sobrevenda de algum ativo onde nós podemos dentro de algumas aliada a formação gráfica entender que olha estamos chegando ao término de uma pernada de alta estamos chegando ao término de uma pernada de baixa então se prepare para um tipo de movimento ou corretivo ou uma impulsão que vai levar isso para um lado maior sim e ele é muito tranquilo de usar só que requer do operador do trader um nível de paciência bastante grande porque você precisa esperar a condição acontecer mas a hora que ela acontece você consegue enxergar que o movimento ele é explosivo ele dá uma impulsionada bastante grande e traz bons retornos sim e comentando você comentou sobre pontos de sobrecompra e sobrevenda ele se assemelha ao RSI? sim o RSI ele mede força relativa que é o IFR traduzindo para o brasileiro aqui índice de força relativa se assemelha bastante são dois indicadores muito similares mas eu ainda gosto mais do estocástico lento eu gosto mais eu prefiro não que o RSI não seja bom ele é excelente também dá para você usar a mesma a mesma ideia de montagem de operações usando o indicador tanto utilizando o RSI quanto utilizando o estocástico lento mas eu ainda não sei eu acho que eu tenho mais afinidade com o estocástico e ele me mostra condições um pouco mais certeiras vamos dizer assim tá o RSI ele flutua mais né e o RSI e o estocástico não ele dá uma suavizada no movimento você consegue configurar também o RSI para períodos e também o estocástico mas eu acho que o estocástico ele mostra o movimento um pouquinho mais mais tranquilo ali para subir ou para cair né entendi entendi perfeito e você consegue mostrar para a gente na tela o funcionamento do estocástico claro perfeitamente minha tela já está compartilhada aí acho que é só a gente colocar na tela já estamos lá então tá bom aí estamos na tela pessoal bom eu tô num ativo qualquer aqui por coincidência eu tô aqui na Shiba tá e observem por exemplo que o estocástico lento é um indicador que você consegue aliás eu tenho que agradecer aqui ao pessoal da Vector e Nelógica como grupo né por trazer uma ferramenta tão similar tão parecida e tão fácil utilização do ponto de vista de manusear muito similar ao Profit então assim é de muito fácil utilização é de muito fácil busca pelos indicadores e é perfeitamente paralelo ao que acontece nos outros plataformas da Nelógica também então olha só para a gente poder trazer o estocástico para a tela é só você clicar por exemplo em indicadores né e vai buscar lá mais indicadores tá quando você busca estocástico lento é só escrever o esto ele já traz para nós aqui via de regra você vai inserir isso numa nova janela ele vai inserir na parte de baixo quando ele vem para a tela ele já traz por padrão ele vai vir com 14 períodos tá 14 períodos é o padrão dele o que que a gente faz o que que eu gosto de utilizar eu gosto de reduzir um pouquinho esses de 14 para 8 períodos então ele mede a força do preço em 8 períodos tá e essa média aritmética que ele traz eu permaneço com 3 mesmo e deixo 3 tá bom quando você traça quando você trabalha com estocástico lento de 8 períodos ele se assemelha mais ao que acontece no movimento do gráfico então você consegue perceber por exemplo que nós temos quando nós estamos numa região de sobrevenda aqui o nosso ativo lá em cima já consegue mostrar para nós que ele já está querendo também chegar numa região de explosão né lógico nós vamos utilizar médias também para nos apoiar tá então temos o uso de médias do mesmo jeito que nós usamos nas outras plataformas eu costumo usar bastante as médias de 9 21 e 80 então 9 exponencial 21 aritmética 80 exponencial e depois algumas outras mais longas e observem que o ativo nesse ponto ele está lateral vemos que está lateral dentro de uma de um rangezinho mas ele já está querendo fazer um pivôzinho de alta né quando ele faz o pivô de alta aqui por exemplo olha só o nosso estocático já começando a mostrar para nós uma subida antes mesmo do preço subir tá vendo olha que interessante se a gente levar o nosso estudo no nível de detalhe você consegue observar pessoal que o estocástico já começa a mostrar para nós uma intenção na força do preço de jogar para cima antes até do ativo fazer o rompimento do pivô de alta então o rompimento aconteceu só neste candle né e olha só o estocástico já começou a virar bem aqui atrás o estocástico já vira aqui para aqui atrás então ele já mostra que quando ele está abaixo de 20 aqui nesse caso ele nem chegou abaixo de 20 eu sempre identifico as regiões de sobrecompra e sobrevenda de que forma nós temos quando ele está abaixo de 20 o estocástico vai de 0 a 100 né estocástico lento então ele sai a escala dele é de 0 a 100 então quando ele está abaixo de 20 a gente já consegue identificar que ele está em uma região de sobrevenda e quando ele está acima de 80 ele já está em uma região de sobrecompra então tudo que acontecer abaixo de 20 já é para nos dar um alerta de que olha pessoal dependendo da formação gráfica então a gente começa a aliar então a análise técnica análise gráfica com o uso de indicadores para nos dizer olha ele está querendo fazer um pivôzinho de alta né caso ele rompa essa máxima aqui porém o indicador já está nos mostrando por exemplo que o preço tende a começar a subir então vamos ficar atentos a uma possível um possível sinal para a gente de compra e aí tem lá N estratégias né a gente pode identificar hoje o nosso propósito aqui é trazer para vocês sempre uma possibilidade de fazer operações desse wing trade então pode ser começando hoje terminando daqui dois dias três dias enfim da seguinte maneira quando ele estiver numa região de sobrevenda por exemplo eu já vou ficar atento a uma possibilidade de iniciar uma operação de compra a hora que ele faz então um rompimento ou a hora que ele deixa um sinal de acordo com a estratégia que as pessoas gostam de utilizar já fique atento no indicador se ele estiver começando a ganhar força você pode entrar na operação e a hora que ele atinge acima de 80 olha lá já é o momento de você sair da operação então por exemplo somente nessa pernada aqui Calil somente nessa pernadinha aqui vamos imaginar que nós vamos entrar a hora que o ativo rompe as médias de 9 e 21 e fecha acima da média de 9 e 21 então temos aqui rompeu entramos na operação tá essa operação durou três dias e ela nos trouxe nada mais nada menos menos do que 300% em cinco dias aliás maravilhosa aí depois lateraliza você pode perceber por exemplo que a hora que ele tá lateralizando olha só o estocástico também já perdendo a força do preço tá vendo não chegou numa região de sobrevenda mas o que aconteceu ou o preço chega na média ou a média chega no preço o que aconteceu a média chegou no preço a 9 foi margeando e a 21 chegou quando a 21 encostou de novo o que aconteceu com o ativo deu outra pernada e quem ganha força nessa história o estocástico lento olha lá então quando maior volatilidade quanto maior movimentação tiver o ativo mais o estocástico funciona olha aqui que legal mais 200% em cinco dias pessoal 200% em cinco dias é um absurdo isso mas eu posso fazer só operação de compra ou eu posso fazer operação de venda também não pode fazer operação de venda porém pessoal uma coisa que é muito importante a gente tem que considerar e colocar isso em mente imagine que nós estamos procurando ativos que estão em tendência de alta certo em tendência de alta nós vamos buscar o que? compras então o ativo trabalhando acima das médias nós podemos identificar claramente que nós estamos numa tendência de alta numa tendência de alta eu não vou procurar operar contra a tendência por que pessoal? porque é muito mais provável você tomar um stop né? então vamos buscar ativos em tendência de alta e vamos a favor da tendência é muito mais provável que você tenha um movimento como este a favor da tendência do que como este contra a tendência né? trade contra a tendência é trade arriscado por mais que nós tenhamos aqui ah o ativo começou a cair e tal tudo bem ele caiu mas caiu leve ele está caindo leve isso aqui é só um recuo porque essa pernada de quase 500% aqui no ativo foi um negócio absurdo né? 800% quase 1000% é claro que ele vai corrigir mas ele está corrigindo dentro de uma tendência primária de alta nós estamos numa tendência primária de alta então o que nós vamos fazer? procurar compras isso serve para qualquer tempo gráfico tá pessoal? 60 minutos gráfico diário gráfico semanal claro que quanto maior for o tempo gráfico maior for o tempo gráfico mais forte é o movimento e mais confiável se torna o oscilador tá? isso é importante a gente levar em consideração mas é assim a gente consegue é que agora esse papel por exemplo é a Shiba a Shiba ela é nova é recente então você não tem muito histórico mas vamos pegar por exemplo um ativo que tem um pouquinho mais histórico aqui vamos pegar Ethereum por exemplo né? vamos pensar em algumas operações em Ethereum simplesmente utilizando pouquíssimos fatores da análise técnica isso serve para quem não tem muito conhecimento de análise técnica e utilizando o indicador então vamos imaginar o seguinte o ativo Ethereum cotado em dólar está lateral então quando ele está lateral eu já consigo identificar ó movimento lateral o que eu vou fazer? nada não tenho o que fazer aqui por quê? porque o papel está oscilando pouco para cima pouco para baixo não tem direção nenhuma porém olha o oscilador como ele trabalha se a pessoa for um pouquinho mais experiente ela consegue trabalhar dentro de uma lateralização o próprio uso do oscilador então quando ele chegar abaixo de 20 eu compro deixou um sinal de compra aqui eu compro quando ele chegar abaixo de 80 eu vendo olha lá 9% em 10 dias aí voltou para baixo do 20 eu compro deixou um sinal de um candle aqui ó comprei deixou um candle vendo o candle comprador tá pessoal quando eu falo candle comprador o que é o candle comprador? é quando nós temos uma correção ou uma mais profunda ele deixa um candle comprador ou seja positivo um candle positivo acima das médias com as médias alinhadas qual é o alinhamento das médias? média de 9 períodos acima da 21 a média mais rápida acima da média mais lenta deixando um candle comprador olha o estocástico abaixo de 20 o que eu faço? marco a máxima deste candle na ruptura dele eu tenho o meu início da operação com o stop da operação no último fundo né? posso fazer a projeção aqui de N fatores mas olha que coisa linda que aconteceu em Ethereum aqui olha lá também deu uma cacetada que jogou o preço dele lá em cima isso foi quando? julho de 2020 não faz tanto tempo assim olha só ó 66% em 12 dias se continuasse só conduzindo pela média de 9 você teria uma operação de muito mais 80% tá? e depois olha só o estocástico ele volta pra região de sobrevenda ah, mas o ativo vai entrar em tendência de queda? não é só uma correção um pouquinho mais profunda porque ele subiu 80% aí ele tem que corrigir quanto? corrigiu 15% perfeitamente normal e depois estocástico abaixo de 20% deixou um candle no comprador? compro de novo chegou no 80% eu saio olha só então pessoal este indicador ele é poderosíssimo para operações de swing trade e quanto mais forte for o papel quanto mais mais volume financeiro tiver nesse papel melhor é o resultado desse indicador é o resultado que vai ser o resultado que vai ser o resultado é o resultado é o resultado Obrigado.